Então, muito bem, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Jean, canal de História. Neste vídeo, vamos, de certa maneira, continuar o assunto do vídeo anterior, rapidamente. Vamos verificar o que é o termo cultura, o que ele significa, segundo o Dicionário de Ciências Filosóficas e Culturais, do filósofo Mário Ferreira dos Santos. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que é bom recordar um pouquinho o que nós vimos no vídeo anterior, quando falamos de cultura. Então, assim, quando se fala de cultura, nós estamos falando, de certa maneira, de um acúmulo de experiências. Mas, no primeiro momento, quando Mário Ferreira fala dessa palavra no seu dicionário, ele remonta às origens etimológicas da palavra cultura. Ou seja, cultura vem do latim colere, ou seja, cultivar. Então, a cultura, no primeiro momento, está relacionada com o cultivo agrícola. Quer dizer, num determinado momento, o homem que passou a ser sedentário, a ficar estabelecido de modo fixo em um determinado local, geralmente às margens de grandes rios, este homem passa a cultivar o solo, a fazer canais de irrigação. Ou seja, procura criar uma forma de vida sedentária, segura, e em torno dessa realidade humana, dessa realidade histórica, dessa realidade cultural, o ser humano irá, posteriormente, uma vez que ele tenha organizado a sua segurança, organizado a sua forma de alimentação, ele poderá se dedicar a outras atividades. Então, assim, num primeiro momento, cultura está relacionada com a prática agrícola, com a, de certa maneira, com a culinária, não é? O ser humano desenvolve a sua arte culinária e, posteriormente, também a sua arte de construção de casas, não é? Pequenas casas, pequenas cabanas, edifícios públicos, se desenvolve uma arte arquitetônica, uma arte aqui no sentido de um saber fazer. Muito bem. Tudo isso é cultura. Então, aqui já verificamos que o termo cultura tem um sentido mais amplo, não é? No sentido mais amplo, cultura é esta capacidade e esse traço do homem de realizar este processo de aperfeiçoamento e de desenvolvimento da sua natureza, do seu conhecimento, do seu poder. Isto é cultura. É um certo aperfeiçoamento desta natureza, desse conhecimento e poder humano. Bom, e qual que é a relação da ideia de civilização com tudo isso? Qual a relação de civilização e cultura? Bom, segundo o Mário Ferreira dos Santos, que se utiliza muito de um historiador chamado Spengler, Spengler, Oswald Spengler. Não sei se a pronúncia é assim, é a mais adequada, mas é Spengler. Daqui a pouco veremos uma foto dele. O Mário Ferreira, então, ele faz uso deste historiador e ele ressalta uma coisa, que se a cultura humana é uma espécie de produzir-se, é uma espécie de produzir-se do ser humano ao longo do tempo, uma espécie de acúmulo de experiências que vão sendo realizadas, de certa maneira sintetizadas, transmitidas por meio da linguagem, por meio da atividade da educação e por outras maneiras, a civilização é o resultado deste produzir-se. Então, o Mário, fazendo uso de Spengler, nos diz que se a cultura é o produzir-se, a civilização é o produto, o resultado desta cultura humana. E o Mário também fala uma outra coisa muito interessante, que a civilização é o desenvolvimento cultural humano na sua plenitude. Quer dizer, quando a cultura humana, esta capacidade de aperfeiçoamento, essa capacidade criativa do ser humano, atinge um determinado patamar de desenvolvimento, uma certa plenitude, uma realização das suas possibilidades, das possibilidades de uma determinada sociedade e de determinados indivíduos que têm um certo gênio criativo, esta plenitude, desta realização desses potenciais é a civilização, ela é o resultado máximo desta cultura humana, deste acúmulo de experiências. Bom, aqui neste slide que eu coloquei, nós estamos vendo uma foto do historiador germânico Oswald Spengler. Além de Spengler, o Mário Ferreira dos Santos também citava um outro grande historiador, que era o Arnold Toiby. O Arnold Toiby era britânico e tanto o Toiby quanto o Spengler, claro, a obra deles é diferente, mas eles viam a história segundo um caráter, de certa maneira, meio cíclico. O Mário Ferreira faz uso de alguns insights, e de algumas observações que esses dois historiadores fizeram, ali por volta do século XX, quando o Mário fez a leitura da obra de ambos. Como vemos aqui, então, no nosso slide, aqui temos a definição do Mário, ou seja, a civilização é o desenvolvimento cultural humano em plenitude. O Mário também fala desta questão de que a civilização é um produto da cultura, que é o produzir-se de um povo e de uma nação. Um outro ponto importante que eu devo mencionar, que o Mário também aponta aqui, muitos defendem que a noção de civilização está relacionada com a ideia de cidade. Cidade, quer dizer, a civilização surge em ambientes em que a vida urbana se desenvolve de maneira bastante plena. As civilitas, a sociedade civil, a sociedade urbana, perdão, sociedade urbana. Quer dizer, então, a civilização tem a ver com civilis, com a vida urbana, enfim. Bom, pessoal, eu acho que por enquanto era isso, que eu gostaria de complementar ao nosso outro vídeo. E num outro momento nós vamos nos aprofundar nestas questões. E eu acho que é interessante que estes conceitos sejam preenchidos com as realidades históricas, com as experiências históricas que podem aclará-los. Veja, nós observamos a cultura humana e a civilização humana ao longo da história das grandes civilizações, como a da civilização egípcia, as civilizações da Mesopotâmia, o mundo grego, a civilização chinesa. Quer dizer, estas grandes civilizações são o resultado de um longo acúmulo de experiências, de um longo acúmulo, de uma longa realização cultural do ser humano, de um longo processo de aperfeiçoamento do ser humano. Tanto no sentido material, quanto no sentido espiritual, quanto no sentido também religioso. Por mais que religião e cultura sejam coisas distintas, a religião exerce uma influência sobre as culturas. Mas isso nós veremos em uma próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um like no vídeo se gostaram e se inscrevam no meu canal para que eu possa continuar fazendo esse trabalho aqui junto a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.